A música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia e a voz. Todos esses elementos são importantes e podem transportar para outro tempo e espaço, resgatar memórias e reacender emoções. Música é quando alguém dá surf aos sentimentos da gente. E é isso que nós todos iremos cantar nessa próxima melodia. É uma música clássica, clássica de uma área de ópera. Então é fácil para todos os pais cantarem nesse instante, ok? Combinado tudo com o maestro, hoje é a teneza dela, vamos lá! É a arte da voz agora. Quer que eu canto? O grande mestre do céu é o nosso criador, Quando nascemos o tom mostra E cada um segue a vida, o seu destino E nós nascemos só pra cantar, vai! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ele, ele, ele Ele, ele, ele Ele, ele, ele Ele, ele Quando mineiro Me nasce poeta Pode estar nós E eu tenho oważeni Por isso cantamos A qualquer hora e qualquer manhã Obrigado.